As chuvas que atingem a região desde quinta-feira elevaram o nível de atenção em Ouro Preto. De acordo com a Defesa Civil do município, somente no domingo e na segunda-feira, o acumulado somou 90 milímetros em alguns pontos da sede. Nos distritos, onde há um monitoramento pelo órgão, o volume registrado nos dois dias foi de 70 milímetros. Somente no Parque das Andorinhas, o acumulado ultrapassou os 100 milímetros. Essa situação pluvométrica elevou o nível de monitoramento na cidade, para a cor laranja. Segundo o Climatempo, o cenário para os próximos 15 dias para a região dos Inconfidentes será de pancadas de chuva, principalmente no final da tarde e início da noite. Confira como fica o tempo na região nesta quinta-feira. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva a qualquer hora do dia, principalmente à tarde e à noite. Em Ouro Preto, máxima de 23 graus, Mariana 25, nos distritos de Ouro Preto. Em Rodrigo Silva, os termômetros atingem 24 graus, 26 graus em Amarantina. E em Santo Antônio do Salto, máxima de 27 graus.